Olá graça e paz bom dia tudo bem com vocês espero que sim Domingo estamos aqui reunidos para mais um encontro celestial café da manhã com Deus Hoje excepcionalmente domingo às sete horas da manhã Este é o momento de estarmos conectados para agradecer ao Senhor pelo milagre da vida Pelo amanhecer respirar Hoje 12 de setembro o projeto a marca da promessa inicia com o tema Pronta para o casamento Leitura no livro de Mateus capítulo 25 versículos 1 a 13 E eu destaco o versículo 13 Vigiai pois porque não sabeis o dia nem a hora Amém e graças a Deus Para vocês que estão conosco em nossas plataformas de mídias sociais Sejam bem-vindos aqui no YouTube eu peço que se inscreva em nosso canal ative as notificações Comentem compartilhe nos recomendem ative as notificações se inscrevam para que a plataforma possa lhe informar cada novo vídeo para seu alimento diário Façam mesmo no Facebook Instagram Twitter Tumblr Vamos lá siga-nos um coraçãozinho, um joinha, um amém, um like É importante para a obra de Cristo Amém e graças a Deus Meu irmão, minha irmã Preste atenção no devocional nesta manhã de domingo Estou com fome Disse minha filha de oito anos Sinto muito Eu respondi Não tem nada para você comer Vamos jogar o jogo da velha Estávamos esperando a mais de uma hora Pela chegada da noiva à igreja para o que deveria ser um casamento ao meio-dia Enquanto me questionava quanto mais ainda esperaríamos Desejava poder ocupar minha filha até que o casamento começasse Enquanto aguardávamos Senti como se estivéssemos interpretando uma parábola Ainda que morássemos muito perto da igreja Eu sabia que se fosse buscar alguns biscoitos A noiva poderia chegar a qualquer momento E eu perderia a entrada Ao mesmo tempo Quem empregava várias técnicas de distração com minha filha esfomeada Também pensava na parábola de Jesus sobre as dez virgens Mateus 25, versículos 1 a 13 Cinco foram preparadas com óleo suficiente para suas lâmpadas Permanecerem acesas enquanto esperavam o noivo E as outras cinco não Assim como era tarde demais para eu correr, buscar algo Também era tarde demais para as jovens comprarem mais óleo para as suas lâmpadas Jesus contou esta parábola para enfatizar que precisamos estar preparados Pois quando ele vier novamente Prestaremos contas Sobre o estado de nosso coração Estamos esperando e prontos? Antes de encerrar com a mensagem para a sua vida Eu trago uma informação Na verdade é um testemunho Uma realidade de cada um de nós Quanto tempo desperdiçamos com coisas banais da vida Que poderíamos estar empregando No conhecimento de Deus Empregando para o compartilhamento com o próximo Quantas vezes nos distraímos com perfis de pessoas Influencer De pessoas politicamente expostas Esse politicamente não ligado também a política Mas a exposição em mídias Quantas vezes prestamos, acompanhamos Pessoas que nos distraem ao invés de levarem o verdadeiro evangelho da salvação São os famosos tiktoks Agora tem várias plataformas de pegadinhas, de piadas Até mesmo alguns perfis evangélicos estão atuando nisso Mas será que isso levará a nós a salvação? Será que não estamos perdendo tempo Ao invés de ficar fofocando, meditando Poderíamos estar meditando na palavra de Deus Quanto tempo você emprega para Deus? Deus nos concede 24 horas Dentro desta administração do tempo Quanto tempo você dedica a Deus? Certamente que nada Olha, eu por experiência própria Eu já desperdicei tanto tempo ao longo dos meus anos Que hoje eu valorizo Uma meditação de um café da manhã com Deus Um versículo do dia Um minuto de sabedoria A oração das 18 horas O momento de fé O podcast E eu me sinto culpado às vezes Porque Deus me concedeu alguns projetos E eu não consigo fazer Será que esse tempo que estamos desperdiçando Com discussões necessárias Com brigas, ofensas, discórdia Está agradando a Deus? Certamente que não Será que estamos preparados para o encontro com Cristo? Certamente que não Será que temos feito algo para agradar a Deus? Certamente que não Certamente que não E são esses certamente que não É o que está nos tirando do alvo de Cristo Deus quer que a gente compartilhe do nosso sofrimento com Ele Quantos de nós está dobrando os joelhos nas madrugadas Entregando a Deus Não, não, não Nós estamos dedicando as nossas madrugadas Presos A perfis de pessoas que se dizem Influência Que compartilham das melhores experiências do mundo Mas será que esse mundo no qual eles vivem É um mundo que não tem problemas? É um mundo que não há batalha? É um mundo que tudo é fácil? Que tudo é mágico? Que tudo num conto de mágica Acontece, floresce Certamente que não Porque isso vai contra o que Jesus nos instruiu Há mais de dois mil anos Perdão, há mais de dois mil anos atrás Que no mundo tereis aflições Contudo tenha bom ânimo Paulo diz que nós devemos estar preparados Com o escudo e a espada na mão Não só ele Tiago diz que nós devemos Orar e vigiar Porque o inimigo está Nos vigiando Não só Tiago Mas Pedro Timóteo Lucas, Mateus, Marcos Não só eles Mas no Antigo Testamento Todos eles deixam a observação Que devemos ficar Atentos E isso me lembra Não muito Obstante Que Eu peguei Alguns devocionais De mais de três anos atrás E eu tenho Olha só como é que são as coisas Eu perdi um valoroso tempo em gravar Dentro de um celular Tendo o equipamento Que eu ganhei de doação Não sabia manusear Mas eu desperdiçava tempo em gravar Num celular Tendo mecanismo Ferramentas que poderiam otimizar O meu tempo E assim a palavra de Deus Nós temos ferramentas Nós temos a palavra Nós temos instruções Mas a gente não busca Não busca Porque nós não estamos preparados Tudo que é nosso É feito às pressas Na correria Não há uma valorização do tempo Assim Quando você quer Sair para 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 frequentar Um shopping Para sair Para fazer umas compras Para sentar Para, perdão Sentar numa mesa de bar Para fofocar Sobre a vida das pessoas Isso você tem tempo Você tem tempo Para analisar O passado das pessoas E para poder Apontar os erros dela Isso você tem tempo Mas você Não tem tempo Para perdoar Esquecer aquilo Virar a página Você tem tempo Para alfinetar A pessoa Você tem tempo Para buscar Erros da pessoa Mas você não tem tempo Para Ajustar E eu encerro O café da manhã Com Deus Com a seguinte mensagem Para a sua vida Precisamos estar prontos Para o retorno De Cristo Pai amado Bendito Senhor Meu Deus E meu Pai Muito obrigado Pela palavra Ministrada Nesta manhã Muito obrigado Por cada um Que tem estado Conosco Nas nossas Plataformas De mídias sociais Pai Somos um projeto De evangelização Que atua Nas redes sociais Estamos aqui Há cinco anos Pai O senhor sabe Muito bem A luta Continua Como diz a palavra A seara É farta Mas faltam Trabalhadores Que nesta manhã De domingo Pai Se eu possa Estar protegendo Aqueles que estão Se preparando Para as labutas Perdão Para as labutas Mas hoje É domingo Irmão Domingo É dia de descansar Não Existe Pessoas Que estão ali Na linha de frente Os feirantes Comerciantes Trabalhadores Supermercados Os hospitais Clínicas Sempre Há plantões Sempre há Pessoas Disponíveis Ali para Prestação De serviço Farmácias Padarias Pai Proteja-os Senhor Cuide daqueles Que estão Enfermos Cuide daqueles Que estão Desempregados Abatidos Sobrecarregados Cuide daquele Daquele irmão Daquela irmã Que está nos hospitais Nas aulas das Oncologias Pediatrias UTIs CTIs Por aqueles Que estão Fazendo tratamento De quimioterapia Radioterapia Pai Jesus Muito obrigado Pelo amanhecer Pelo respirar Obrigado Pela proteção De minha vida Família Filhos e filhas E todos os parentes Queridos Pai Obrigado Por aqueles Que têm semeado Na sua obra Que o Senhor Dobre a porção Para suas vidas Oramos Pelas Pessoas Que estão Com depressão Transtorno De ansiedade Por aquelas Que foram Abandonadas Expulsa De seus Lares Crianças Abandonadas Como se fosse Papel Descartável Inclusive Animais Domésticos Domésticos Pai Proteja Os moradores De rua Proteja Aqueles Que estão Pregando Evangelho Pelo Mundo Cure O mundo Pai Porque o mundo Está cheio De arrogância Soberba Ignorância Autivismo O mundo Está cheio De pecadores Pai Muitos Querem A redenção E outros Estão nem aí Meu pai Para a voz do Brasil Mas eu creio Que esta palavra Vai incomodar Em nome De Jesus Toda honra E toda glória Seja dada a ti Meu pai Mais uma vez Amém E graças a Deus Graças a Deus Um ótimo domingo Não se esqueçam Compartilhe Deus está interessado Na sua dor Shalom Amém Amém